Deixa eu falar uma coisinha com vocês aí, gente. Bom dia, povo lindo de Axé. Eu já levantei, já tenho mais quase duas horas. Eu já levantei e tava aqui pensando, né? Vocês conhecem minha cabeça. Vocês conhecem minha cabeça. Por que que as pessoas... Vocês servem pra muita gente aí. Muita gente que eu tenho certeza que demora de tomar suas decisões na sua vida. Que demora de decidir tomar atitudes e decisões na sua vida pra agradar o outro. Por que isso? Aí vocês vão se limitar do que vocês têm vontade de fazer. Se limitar de ser feliz. Se limitar de caminhar. Se limitar de várias coisas boas que possam acontecer na vida. Que pode acontecer na vida de vocês. Porque eu não vou tomar essa decisão. Porque eu vou desagradar fulano. Eu não vou tomar essa decisão. Porque fulano vai ficar chateado. Não perca tempo, gente. Faz o que o coração manda. O que a mente manda. Pelo amor de Deus. Não deixa de ser feliz. Não deixa de tomar as decisões na vida de vocês. Pra agradar ninguém. A ninguém. As únicas pessoas que vocês têm que agradar é Deus e nossos protetores. Eu não vou falar isso porque pra desagradar. Eu não vou tomar essa decisão. Então, toma a decisão. Toma a decisão da vida de vocês. Não fica com medo de tomar decisões. Pelo menos vocês tentaram. Aí depois passou o tempo. Vocês vão se arrepender daquilo que vocês não fizeram. Vocês acham certo isso? Vocês se limitarem. As coisas pra vocês e o pensamento. O que vocês desejam fazer. Pra desagradar o outro. Ah, com medo de desagradar a pessoa. Vivendo muitas das vezes na infelicidade. Vivendo muitas das vezes na infelicidade. Deixando de ser feliz. Acorda, gente. Acorda. Não deixa o tempo de vocês ali. A vida de vocês parada. Com medo de tomar decisões. Decisões é pra ser tomada. E toma a decisão. Que tem que ser tomada. Eu tenho certeza. E o que mais tem é pessoas com medo de tomar decisões. Por desagradar. Vou desagradar fulano. Vou desagradar ciclano. Vou desagradar até as pessoas que estejam do nosso lado. Não. Eu só faço aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero aqui, ó. Essa ligação aqui. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Eu não tenho medo de tomar decisões. Então toma decisões. Tá bom? A decisão é pra ser tomada. E seja feliz. Tá bom? Um beijo. Motumbá. Axé. Motumbá pra vocês. Um ótimo dia. Abençoado. Meu povo lindo. Dia Axé.